Ó, se você tem um cachorrinho como eu, sabe que eles adoram dar aquelas lambidas carinhosas na gente, não é? Os chamados lambejos. Você chega em casa ali, o cachorro tá agitado, o animalzinho vem demonstrando afeto. A gente sente literalmente amado, não é? Mas se eu te disser que essas lambidas podem ser prejudiciais à nossa saúde, é isso mesmo. Atenção que você que deixa o cachorrinho te dar lambejos. É preciso ficar atento e, se possível, evitar. Esses lambejos vêm cheios de bactérias, que você pode, inclusive, ter infecções sérias. A Ana Contato preparou uma reportagem pra gente com dicas como trocar os lambejos por outras demonstrações de afeto com os nossos bichinhos. E eles também adoram. Você vai ficar bem informado agora no BG. Eles são o xodó da casa. Cães e gatos viraram membros da família e, como tais, recebem tratamento VIP. Além dos mimos, o carinho também costuma ser à vontade. A dona Carmen tem o BN há quatro anos e confirma. Esse aqui é o xodó de todo mundo. A gente senta lá num ponto de táxi que tem ali na Rua Paraná e todo mundo fica lá cuidando dele. E adorando, né? Tem um professor que passa aqui, que faz assim com as orelhinhas dele. Ele adora, viu? E o BN adora retribuir todo esse carinho. Eu acho que o dia de lamber meu pé. É. Quando ele tá assim, meio agitado, ele vai, lambe meu pé e depois sossega. Semblante alegre, rabinho abanando, ronronar. Essas são algumas demonstrações de carinho que cães e gatos têm pelos humanos. Mas tem uma atitude que derrete o coração dos tutores. Os chamados lambejos. De acordo com essa médica veterinária, as lambidas entusiasmadas, principalmente na região do rosto, podem acontecer por dois motivos. Os pets, principalmente o cachorro, eles têm o hábito de lamber ou por demonstrar afeto, tá? Ou questão de dominância também. Mas normalmente é mais questão de afeto, fazer um carinho, que é o que a mãe faz com os próprios filhotes. Então, por isso que, principalmente, quanto mais carinhoso o cachorro, mais maneira ele tem de vir, de lamber. Qualquer pessoa, o dono, visita, né? Os cachorros costumam ser mais empolgados que os gatos quando o assunto são os lambejos. Mas toda essa demonstração de afeto pode ser prejudicial para a saúde dos tutores. A microbiota da boca do cachorro é muito diferente da nossa. Então, por exemplo, se o cachorro lamber nossa boca, olhos, feridas, pode ser que ele leve alguma contaminação além e gere uma infecção que tem que ser tratada com antibióticos ou até alguma infecção mais grave. Fora as doenças que também são transmitidas dos cachorros para os seres humanos, dos seres humanos para os cachorros, como giardia, leptospirose. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os cuidados com a saúde são mesmo necessários nessa relação homem-animal. Mas a veterinária lembra que é importante nutrir laços de amizade e companheirismo. Por isso, os bichinhos devem ser incentivados a demonstrar amor. Às vezes, o cachorro vem, lambeu a mão, lambeu o braço, o pé, são áreas que você pode, depois do carinho, lavar, lavar bem com sabão, com detergente, tá? Mas existem formas também de, desde o filhotinho, ensinar ele a demonstrar o afeto de outro jeito. Recebendo carinho na barriga, ou o cachorro soba no rabo, ou faz gracinha. A dona Carmen concorda. Para ela, o Beni é mais que um pet. Para mim, é um consolo, né? Porque só eu e ele, então já dorme comigo, essas coisas assim que eu não evito, não. É o seu cão-panheiro. É meu cão-panheiro. 14 e 25. Os cuidados aí para você que tem bichinho, tem cachorro e tem gatinho em casa. Vamos encerrar a nossa entrevista.